Diretamente de Caruaru, Pernambuco, para a Igreja! Vai começar mais um Logo da Semana! Se liga! Junão, e aí galera? Vocês viram que bacana aí? Pessoal lá da Águias do Agreste, cara, lá de Caruaru, cara. O Ibarainho, o Breno e as esposas fizeram a abertura lá na igrejinha, né, cara? E aí, meu? Acabou as férias, cara! Estamos de volta aí, né, Junão? Pegamos um tempinho aí para dar uma descansada, ficamos 15 dias fora aí, pegamos uma estradinha. E, pô, começar com essa presença desses malucos, desses loucos, né? Pô, a história do Ibarainho é bem bacana, ele veio lá de Caruaru para buscar a moto dele aqui, foi lá em Sorocaba buscar. Mas a gente vai contar isso aí lá na frente, tem coisa bacana também, a gente está voltando de férias. Bem-vindo aí, seus loucos! Mais um Logo da Semana aí, né, Junão? Deu uma preguicinha de voltar, né, Junão? Caraca, não vou mentir não, mas a gente tem um compromisso com a galera aí que curte a gente para caramba, a gente tem que cumprir esse compromisso e a gente fica feliz para caramba do pessoal vir e ter cobrado, né, Junão? Pô, cadê vocês? Não sei o quê. Para quem não sabe, o Junão fez aniversário há 10 dias atrás, né, parabéns. Está ficando tiozinho, está ficando mais velho, eu vou fazer aniversário logo mais também. O Louco, o canal nosso está fazendo 3 anos também, é, um janeiro e fevereiro para a gente bomba de comemoração. Está aqui do meu lado o Junão, eu sou o Flávio, vamos sempre falar, eu sei que muita gente sabe, mas está chegando gente nova no canal, a gente precisa falar, nosso programa é Los Condos. O Junão, para quem já sabe, eu vou repetir, porque tem muita gente que não sabe. O Junão foi motociclista, foi acometido com uma doença chamada ELA, que é a esclerose lateral miotrófica, e essa doença impossibilita ele de ter, é uma doença degenerativa e não tem cura, mas o cara é cascudo, então ele está segurando ainda, ele está perdendo os movimentos, mas está aí, cara, na luta, firme e forte, e graças à energia de cada um de vocês que manda para ele aqui, velho, esse cara voltou do médico essa semana e o médico falou que ele está fora da curva, cara. Os caras com o mesmo tempo de doença que eles estão num nível assim e ele está aqui, velho, está superando, né, Junão? Então, galera, vamos continuar nessa vibe aí, porque isso aí ajuda pra caramba, cara. Começando, saí de férias, peguei uns diazinhos aí de férias, então fui fazer uma viagem com a família e depois eu consegui um alvarazinho, né, aí fui para Curitiba com o Adriano e com o Léo, Léo Amorelli, lá de Três Corações, cara, sangue bom, e pegamos, cara, foi um rolê massa, descemos pela Carlos Botelho, a Serra da Macaca, e subimos pela cabeça da anta, cara, se liga aí na viagem. É, se inscrever no canal e dar o like. E não esquece do sininho, né? É, ative o sininho. Vamos para onde? Vamos na chegadinha, em Curitiba, na Serra do Rastro, Uruguai. A gente vai ter a serra. Hã? Hã? Se lasca. Os caras querem me lascar, velho. Os caras querem me ascar. Agora saí do São Miguel do nosso parque Carlos Botelho, parque Carlos Botelho, conhecido como Serra da Macaca. Agora a Serra da Macaca. Aqui está o parque estadual Carlos Botelho, e o São Miguel da Macaca, olha, está tudo bonito. Aqui é tudo de tijolinho, o piso é todo de tijolinho. E agora nós vamos... Vamos descer uma serra. Na paz aqui, curtir o visual. Tempo está fechado. E nós vamos curtindo aqui. Sobe show! E aí? E aí? E aí? Olha aí o tijolinho. Vai para a truque, velho. O negócio é tudo de tijolinho. Não tem que acelerar nem nada. E aí? E aí? Paradinha. O Leo vai na bica? Vai tomar uma bicada, olha. Dá uma olhada, olha. Cuidado com o Sasquatch, hein? Pé grande. A gente é do maduro. E aí? Quer dar um mergulho? Não, eu ia beber água. Vai lá. Vai tomar um duchinho. Vai, meu. Vai lá. Tuma. Um, dois, tijolinho. Olha a coisa da água. O cara perguntou. Você conhece bem aqui. Eu falei com ele. Não, eu estou vendo as facas, velho. Toma mal. Um dia de mula é coisa, cara. Ah, porque lá entre os corações não tem placa nas coisas. Não, lá tem nada pode. Mineiro vai só no cheiro. Olha, é um dos parques mais preservados, então, galera. Tá vendo, né? Proibido. Ih, Leo. Pode fazer churrasco aqui, não. Já era. Trouxe a leitor, mano. É, a leitor. É, né, Stéphorys? Cadê a leitor? É uma leitor. Olha o riozão aqui. Tá aqui. Fica a dica, hein, gente. Pra viajar de moto, curte o rolê. Só chegar correndo. Tava engraçado, porque a minha moto não tem som. Aí a moto do Leo. Metálica, tocando ou da Diana? Lady Gaga. Não era Lady Gaga. É verdade. Verdade, eu não ia falar, mas... Edita lá, tira o som pra não atrapalhar. É, eu vou tirar, velho. Senão eu vou tomar strike do YouTube e strike na da galera. Não, mas... Gosto, cada um tem o seu, né, cara? Não, nem falar nada. Vou botar o adesivo de novo. A gente tinha um adesivo aqui, mas alguém levou. Porra, velho. Pegar adesivo. Pede pra gente que a gente dá, cara. Vai tirar adesivo, porra? Colocar de novo aqui, ó. Serra da Macaca. Vamos colocar aqui o adesivinho do Los Condes. Tá colocado, hein. Testemunha aqui, ó. O Léo Adiante testemunha, tá? O botão vai tirar ainda, vem. Aí, ó. Se tirar, seja homem. Grava você tirando e marca a gente aí pra gente ver quem tirou. Blackbirds in the sky Look for reasons why Mainly what I know Is there what I know Once I come from fear Once I hold the fire I'll be the first one down I'll be the first one To roll Chegamos no ABR aqui em Registro. Chama esse lugar aqui, ó. Nunca comi aqui, cara. Vou experimentar hoje. O Léo quer porque ele gosta de carne de búfala. Vou comer um hamburguinho ali pra dar uma relaxada. E um queijinho de búfala? Queijinho de búfala? Não dá de mina, não, senhor? Não, ué. Não dá, não. Nós existimos o tapa de chuva Pra ficar aqui, ó. No coberto. Fugindo frio. Mas tá criando coragem. Tá mais enxurrado aí, ó. Não, a chuva tá forte, gente. A chuva tá forte pra caramba, ó. Não, a chuva tá forte, gente. Cuidado, cuidadito, cu, cuidadito. Cuidado, cuidadito, que la cosa va a extrañar. Cuidado, cuidadito, que esa cosa tiene. Cuidado, cuidadito, que la cosa va a extrañar. Cuidado, cuidadito, que esa cosa tiene. Bom dia, Curitiba. O negócio é o seguinte. A gente chega em Curitiba. Isso aqui é culpa deles, ó. Do Lucas e do Luiz Sérgio. Porque olha o tempo, velho. Bem-vindo. Bem-vindo, é. Bem-vindo a Curitiba, cara. Ó. As motos que a gente deixou aqui. Tá tudo coberto aqui. As roupas ficaram todas aqui em cima. A gente ia seguir viagem. A moto do Léo tá lá na frente, ó. Ó, o Luiz Sérgio gentilmente cedeu a garagem do carro pra ficar as motos, né? É, ficar protegidinho. Protegidinho. E agora tá um tempo ruim do caramba. Sei lá o que a gente vai fazer, cara. O que tá fazendo, Léo? Só confirmando. O kit necessário. Secou? Secou nada. Nada, né? Não alangou, ó. Foi aí, ó. Pura água. E o pior é que... Como é que tá a previsão, Léo? É, chuvinha até sexta-feira. Só. De pancada. Lascou, velho. Quer andar de moto, caramba. Andar de moto, o quê? Tem que fazer caminhada, pô. Porra. Fazer caminhada. Ó, vai ter que pagar a picanha. Vou perder essa gordura, tipo. Isso aí é pra garantir o almoço. Xerife, aqui em Curitiba. Lavagem técnica de moto. Ó o cara que dá um talento aqui também. E ó aqui, ó. O cara que é o cara, né? O Xerife. Eu tava perguntando pra ele. A gente tava falando antes da câmera. Que meteram solupando a minha moto e brancoçou tudo. E tem jeito, né, velho? Tem jeito. O solupando, quando tem sal insólito, ele acaba oxidando o metal. Foi o que aconteceu nessa aqui. Começa a formar uns pozinhos brancos, o metal começa a oxidar, a ficar... Aí ele vai escurecendo e com o tempo, se não cuidar, ele enferruja. Ferruja. Então a gente tem um polidor de metal, vem com escovinha de dente, pincelzinho e é feito parafuso por parafuso, né? Tem uma boiadinha. Tá bom, né, Léo? Perfeito. Não tá, não? Fala aí, gente. O que você vai fazer pros loucos, velho? Então, rapaziada. Chegando aí, falando que foi indicado pelo canal lá. Fazendo a lavagem simples, aí uma lavagem padrão, tá? Você vai ter direito ao complemento de uma cera sintética, que geralmente é cobrada a parte, tá? Se fizer algum serviço maior, uma super lavagem, você vai ter direito a uma cera, uma hidratação de banco ou uma revitalização de plástico. E fazendo o serviço completo de polimento, o valor vai diferenciar de moto para moto, você ganha mais uma lavagem na sequência para continuar dando um talento na motoca, hein? Beleza? Cara, então quer dizer, você vai ter a motona de maior talento aqui do xerife que já, vocês já viram. Quem é daqui de Curitiba conhece ele com certeza. Então já sabe da qualidade do trampo do cara, né, velho? Então já tá ligado aqui. Mó boiada pros loucos, hein, velho? Então se liga aí, ô irmão. Valeu, tamo junto, chega aí, dá o alô que tamo aí. Meu, mais um lugar aqui top aqui de Curitiba, graças à assessoria do meu primo Luiz Sérgio aqui, que já indicou duas coisas bacanas, e o Mauro, velho, barbearia bacana aqui, lógico, a gente tá em tempo de pandemia, então muita coisa diminuiu, e eu vou falar um negócio, velho, só pra vocês ficarem com vontade, o cara tem uma juice, é uma Harley lenda, né, cara, é lenda, né, é lenda, e meu, se liga no espaço aqui, quanto tempo você tá aqui, Mauro, já? Aqui, nesse endereço, há três anos e meio. Ah, já tá uma carinha. Nós temos de chaxim sete anos já, mas nesse endereço aqui, três anos e meio. Espacinho legal pra caramba, né, cara, tem as cadeiras aqui dos barbeiros, lá tem um bar, né, cara, e tem uma cervejinha artesanal boa. Temos um chope artesanal regional aqui de Curitiba, Bank Beer, uma baita de uma cervejaria, e, ocasionalmente, a gente faz os sons ao vivo lá em cima. É, lá em cima, velho, tem uma batera ali, lógico, porque a gente tá nesse momento de pandemia, tá maneirão, maneirão. Não dá pra fazer nada de evento, mas, ocasionalmente, a gente, a gente, semanalmente, a gente faz evento, né, em tempos normais, a cada 15 dias, ou, semanalmente, a gente faz um encontrinho, fazemos um churrasquinho aqui na frente, com violão e voz, ou, e, uma vez, mensal, a gente faz um som ao vivo mesmo, com banda. Conversei com o Noro aqui, ele já bolou um esqueminha bacana. Fala aí, Noro, o que vai ter aí pra galera? Cara, pra galera da Locomender, cara, aí, é, a gente vai fazer uma negociação bem legal. Faça um serviço aqui na barbearia, tá, seja cabelo ou barba, ganhe um chope artesanal da Bank Beer, fantástico. Pô, o Adriano gostou, cara, o cara já tá ali, já ficou felizão, ó. Amei, dois. Foi isso, cara. Tá querendo mais, já secou o barril, né? Secou o barril. Já secou o barril, cara. Oi, eu já quero. Vai pagar a barba tua? Vai pagar a barba tua? Aí, ó, pronto aí, ó. Tamo invadindo Curitiba aí, pra galera, pros loucos aqui da região aqui, terem mais lugar. E quem tiver viajando também e for louco, velho, cola aqui, já cola aqui no Mauro aqui, faz o cabelinho, dá aquele talento, toma uma cervejinha e vai finir, né? E gelava a moto no xerife. E gelava a moto ali no xerife, cara, tá, puto, sai daqui preparadinho, tá? Quando tem que falar mal, a gente fala. Mas quando tem que falar bem, a gente fala também. Há um tempo atrás eu tinha vindo aqui na The One, aqui em Curitiba, a funcionária Harley aí daqui, e o atendimento não tinha, quer dizer, não tive atendimento. Em contrapartida, vou falar o que aconteceu hoje. Chegamos aqui, cara, o Anderson, cara, moleque, gente boa, já veio atender a gente na porta, mostrou tudo. Como entrei com câmera lá, porque eu não quis, não, entrar com câmera acaba sendo intimidador tudo, mas, velho, atendimento show do Anderson aqui na The One, e é bom saber que as concessionárias que a gente vem aqui, que estão ficando, tem algumas aí com atendimento tão bom quanto a The One. Então, velho, ó, não é jabá, eu tô falando porque eu quero, eu tô falando porque eu quero, e já falo pra galera da região aqui, então, tá bom, hein? Gostei, hein? Conta aí. Tem um bar, o pessoal se encontra aqui de semana, com as motos que buscam, fica cheio de motos aqui, com a TACALO tem uma pezinha ali fora, bem legal. O barrigui, é Barrigui, aqui é do lado, o parque de Barrigui tá do outro lado. O parque tá ali, ó, e aqui o pessoal se encontra pra, pra ir servindo as motos. Vou pôr um adesivo. Portal da Graciosa. Todo mundo, passagem obrigatória, tá? Tem que vir pra cá, fazer a fotinha, né? Hoje eu vim com o Adriano, Adriano, a primeira vez que veio de moto pra cá na Graciosa. Aí vem a fazer a fotinha aqui. Tô pegando o caminho de volta, né? Tem que parar se tá melhor, a gente tá tendo calorzinho. Opa, tá bom. Tem um calorzinho aqui. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, não. Vou pegar um eminha de geladeira aqui. Portal Point. Portal Point e a loja é trem de tudo. Tem um trenzinho de cada coisa aí. Agora tem aqui, ó, tava um tempão fazer a foto. Faltava, né, Léo? Aqui na Graciosa. Só que é o seguinte, a gente vem, compra a lembrança aqui, o rapaz, ó, rapaz, já pega o bolo da moça. Ela me ofereceu, ela foi muito simpática. Vale a pena a vida. É, atendimento bom, né, Léo? Hum, hum. É, atendimento bom, né? Toma aonde? Toma a cabeça de anta. Cerra aí, ropa. Chuva. Viu, viu, rapaz? Vou forjando isso, mano. Chuva no sol, na noite, na nebrina. Mas, viu, tem que olhar se aquele botãozinho tá apertado ou não. É, tem, mano. Foi, uma hora assim, outra hora não. Começou os buracos, eu apertei. Ah, filho. Tãozinho de moço que não viagem. Acabamos de subir a serra aqui da cabeça da anta. Aí, paramos aqui no posto aqui. Piedade, né? Votorantim. Votorantim. Ah, aqui já é Votorantim. Já estamos em casa. Aí, ó, tá vendo? Mostra aí, Adriano. O pessoal do posto aqui, qual é o seu nome? Fabrício. O Fabrício deu pra Adriano, porque ele teve um probleminha depois da serra. Mostra aí. Aí, ó. Depois da serra eu tive que usar aqui. O pessoal do posto. O pessoal do posto ajudou. Baterota, neblina. Chuva. Neblina. Nossa, pouco buraco. Quase não tem buraco lá. Mas não foi só eu vim ganheira. Pode falar que todo mundo ganhou. Os meninos que não é de um pra cada. É, eu ia. Não, deu um pra cada, mas eu... Viu só? Pô, foi muito legal. O rolê foi bacana. Tem coisa nova aí. E até aproveitando, vocês que são locumember, viram que tem dois picos bacanas já pra galera. O xerife, que faz um detalhamento, uma lavagem, uma pintura, detalhamento de pintura, espelhamento de pintura, polimento técnico lá em Curitiba. Então, pros loucos de Curitiba já tem essa parceria com o xerife. E pra quem não é de Curitiba, às vezes tá em trânsito, quer dar um talento na moto, já para lá, dá um talentinho, fica lá, tem um descontinho bacana com ele, ganha lavagem grátis, tudo. É bacana o lugar. E outra, a barbearia, né, do... Esqueci o nome dele, mas vocês viram lá no coisa. A barbearia, o cara tem uma dilce, Junão. Tem uma dilce lá na coisa. Pico bacana, a barbearia bacana, você vai lá, dá um talento no cabelo. Quem é locumember, já corta o cabelo, ganha um chopizinho, tem um lager, o ipa, o adri... Eu não experimentei, mas o adriano experimentou, gostou pra caramba. Tem uma vez por semana ele faz uma musiquinha ao vivo, lógico, na hora que passar esse negócio de pandemia, tudo, né. Por enquanto ele tá trabalhando com as limitações, né, que a lei permite. Mas já tem dois picos aí pros curitibanos, cara. E outra coisa que eu vou deixar aqui, de novo, reforçar, é o atendimento que eu tive, surpreendente, porque a primeira vez que eu fui lá, Junão, eu fui na... Deu ano lá em Curitiba, um ano ou dois anos atrás, não me lembro. Cara, entrei lá e saí, passei batido, ninguém falou comigo, ninguém olhou pra minha cara, nem nada. Fui agora com o Léo e com a Adriano, pô, veio o Anderson, acho que é Anderson o nome dele. Pô, o cara, moleque sangue bom, ficou com a gente, falei, olha, a gente é de São Paulo, só estamos dando uma olhada pra visitar. Não, velho, tamo junto aqui, vamos conversar, tudo. Pô, bacana, a gente gosta de ver esse tipo de atendimento, isso daí é bacana, a gente até acaba elogiando mesmo, porque eu acho que tá ficando é isso, cara, peneirou, então quem tá ficando tá mantendo um nível alto de atendimento pra quem vai nas concessionárias da HD, e é isso que a gente gosta, deixar padrão alto, né, cara, que isso é importante. Aproveitar, pô, tivemos uma visita bacana na igrejinha aí, né, Junão? Uma visita muito bacana, que foi a Gabi, a Gabi é filha do Léo e da Zana, a dona da Ultra se viou que o Léo é só piloto, ele não manda nada, e a Gabi foi lá na igrejinha, cara. Pô, Gabi, ela ficou toda emocionada lá, Junão, de ter ido na igrejinha, eu tô em falta com o Junão, porque eles vieram, ô Léo, a culpa é sua, cara, porque o Junão ficou bravo, meu, que vocês vieram aqui, ó, veio e voltou, já tô a terceira, agora, agora some. Vieram e voltaram, foi rapidinho a visita, e o Junão ficou meio pego, porque ele queria conhecer a Gabi, né, Junão? O Junão queria conhecer a Gabi, mas eu sei que não vai faltar oportunidade, e eu sei que isso é uma deixa pra gente ir pra lá, entendeu? Porque eles querem que a gente vá pra lá de qualquer jeito. Mas a Gabi, cara, que anjinho, fala pra caramba, mas é um anjinho, né? E ela tem um problema que é muito grave, que ela gosta de um cantor sertanejo aí, que passa meio ruim na garganta nossa aí. Mas, enfim, gosto é dela, né, a gente tem que respeitar. Mas no quarto dela eu não entro. Você entra, Junão? Não, também, cara. Viu? Desculpa, Gabi, mas a gente respeita, mas não é obrigado a concordar, né, cara? Então, beleza. E fica aqui o nosso beijo pra Gabi, pro Léo, pra Zana, e pra galera de Três Corações, que sempre recebe a gente, cara. Muito bem, a turma toda lá. Segui os condes. Eu sei que é assunto, às vezes as pessoas precisam falar, mas, cara, a marca tá fazendo negócio dela lá, o negócio nosso é o quê? Ir pra estrada, velho. Vamos pra estrada, vamos curtir. Daqui a pouco, ah, mas agora a cor flake, não sei o quê, não tem, agora é o beige, não sei o quê, né. Meu, ah, saiu a moto Y, entrou a moto Z. Ah, tá o... Cara, meu, você pegar a cor, não tem a cor que você quer, muda a cor. A moto é custom, né, por causa disso que ela chama custom. Você pode customizar, entendeu? Então, não se preocupe com isso. Os caras tão se achando lá. A moto tá aí, a moto continua boa, valente. Meu, roda bem e tudo. Então, se incomode em rodar. Fica muito com esse blá, 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 não. De, ah, é isso, ah, tá quebrando, não tá quebrando, a cor agora é essa, aí eu queria aquela moto que não sei o quê, eu queria que não sei o quê. Essa moto aí é um Lego. Você desmonta, monta do jeito que você quer. Ah, mas eu queria aquela peça, põe. A única coisa que eu queria saber, se vai realmente, que é uma coisa que falaram, que na linha Turing ia voltar a embreagem a cabo. Porque a embreagem hidráulica, além de ela ser bem pesada, quando esquenta o motor, você fica sem embreagem, né. Então, que nem você ficou lá em caminho de, tava indo pra Tiradentes, né. Você ficou sem também, né. Ela esquentou, acabou tua embreagem. Só que a do Junal não é a cabo, mas é por uma outra questão, ele acabou ficando sem embreagem também, teve que voltar de guincho. Mas porque esquentou, porque depois que ela esfriou, ela andou, né. Ela voltou ao normal, né. Então, se voltar esse negócio de embreagem a cabo pra linha Turing, vai ser bem bacana. Porque é um problema mesmo. A gente mora num país quente, muito quente, né. Ainda mais nesse verão, cara, tá muito quente. E essas motos sentem um pouco mais. E a gente sente também, porque ferve nós. Já fica um salve aí. O Joel do Caetés Motoclube, lá de Alagoas, veio aqui, trombou a gente. Já começou a descida dele. Tá indo pegar a 101, tá indo lá no começo da 101, lá no sul. E pra fazer, ele é o daquele fazedores de chuva, né. Ele vai fazer a 101 inteira. Ô, Joel, muito obrigado pela visita. Um abraço pra galera do Caetés, de Alagoas, de Marechal Deodoro. Cidade que eu conheço, que eu não vou lembrar o nome do... Pô, tem um rio bacana que fica ali na beira. Mas eu fui naquelas igrejinhas todas que tem lá. Fui na casa do Marechal Deodoro também. E fica o salve pra gente. E que Deus acompanhe o Joel aí nessa jornada dele aí. Cara caveira, meu. Shedão 600 e ó, né, estrada. A galera foi até escoltar ele até a... Até a entrada do Raço da Serpente. Que ele queria começar a descer o Raço da Serpente. Foi o Henry, o Marcão, o Espanazzi. Foi uma galera lá fazer uma escolta pra ele. Eu, infelizmente, não pude ir. Porque eu tô sem moto por esses dias aqui. Mas fica aqui nosso salve pra ele. E falando de Nordeste, né. Pô, Ibrahim. Cara, você é o cara, velho. Pô, que bacana, meu. Nosso enviado especial Borges, Mr. Davidson. Fez repórter por um dia. Porque eu não tava aqui, eu tava viajando. E o Ibrahim, pô, infelizmente eu não pude ver ele aqui. Pessoalmente. Mas o Ibrahim veio aqui buscar a moto dele. E ainda teve junto com ele o Profeta. Quem não sabe, o Profeta é um motociclista de 76 anos de idade. Com mais de 800 mil quilômetros rodados. Numa ML 125. Então, pra você que fica achando. Ah, essa moto é boa pra viagem. Ou essa é moto boa pra viagem. Cara, a moto... Quem tem que ser bom pra viagem é você, cara. Não é a moto, não. Meu, 76 anos. ML 125. Criada no azeite carbonel. Lavada no shampoo de pêssego. E com o assento de penas de ganso silvestre. É todo assim, cara. Mas fica o nosso salve pra eles. E dá uma olhada aí nessa matériazinha que o Borjão fez pra gente aí. Nosso amigo Ibrahim vem lá de Caruaru. Pra pegar essa festa special que tá aqui, ó. E um casal de amigos dele se adiantou. E veio lá de Pernambuco pra fazer surpresa. Vocês têm noção o que é serrarleiro raiz, meus amigos? Ah, você esperava por essa? Que porra do caralho. Eu pensando que ele tava em Curitiba ainda, velho. Eu falei pra ele assim, você viu que eu consegui uma bandeira? Eu falei, rapaz, mas como você conseguiu? Eu falei, mandei trazer pra ele. E olha quem tá aqui, ó. A lenda. O profeta. Tudo bem? Fala, profeta. Esse é o... Esse é o ilustre profeta. Aqui é o raileiro raiz, ó. Tudo motociclista fera, veja. De Pernambuco. Carualu logo ali. Coisa boa! Olha aí. Ei, que salve, porra, pera, 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 pera. O que que é isso? O que que é isso? A gente vai lá pra igrejinha ali. Vamos junto, o Flavinho tá sabendo já. Um abraço pra galera do Los Condes. É isso aí. Siga Los Condes! Siga Los Condes! O Flavinho Los Condes me deu a missão de registrar esse momento histórico que a gente tá recebendo aqui na Sorocaba HD o Profeta, o cara que rodou o PCML o mundo todo e tem algumas particularidades e ele veio só pra entrega do nosso querido Ibrahim, que tá pegando uma Fat Boy com a gente e o Breno veio também fazer uma surpresa pra eles. Os caras são de Caruaru, Pernambuco. Profeta, prazer aí. Tudo bem? Conta um pouquinho aí da sua história. Como é que é essa? Quando que o senhor começou? Eu comecei a viajar com essa moto aqui em 1985. Então, viajo para 36 anos, já fiz a América do Sul, já fui 5, 6 vezes lá pra Norte e Nordeste, já comemorei aniversário de 74 anos lá no Peru e a gente pretende conviver mais e a gente viajando e conhecendo, a gente vê pessoas legal que nem vocês aqui, pessoas que são amigos e que a gente pode confiar, só no agora como futuramente, não é que vai ficar da gente quando se for, é a lembrança, as boas amizades que a gente deixa. Sempre. É só com xampu de pêssego. Na verdade, o banco dela aqui é forrado com pena de ganso de cativeiro. Olha isso. O nome dela é Nicole. É? Isso aqui pra mim, ó. Eu sou sufeito, não viajo numa moto, só tem uma micro-suite pra viajar, verdadeira cama sob rodas. Agora, na transmissão, eu coloco azeite extra-vígio e carbonel com grafite. Azeite extra-vígio e carbonel. É pra rodar mais macia. É uma figura. Pra ter mais durabilidade, né? Olha aí. Flavinho, olha só, cara, você vai ter que falar com esse cara de novo, porque eu não tenho a menor habilidade pra fazer igual você, mas espero que fique bom. É isso aí, ó, profeta. Prazerzaço. O senhor deu uma grande responsabilidade pra ele. É verdade. Dependendo do resultado, ele sair fora da empresa ou é promovido, né? É isso aí. Mas mesmo sem o Flavinho estar aqui, que é uma pessoa que eu conheci por telefone também, mas sigo os condes pelo YouTube também, a responsabilidade hoje, duas horas, a gente vai pegar um bonde aqui, tá indo lá pra igrejinha de um dia aí, batizar a Harley Nova Fatboy, né? Meu amigo também vai batizar a moto dele, o Breno, que veio de Caruaru, Pernambuco, desceu até Santa Catarina e veio pra cá também pra poder ir pra igrejinha lá, pra dar uma moral aí pra galera do Los Condes. Siga Los Condes. Demorou. É isso aí, ó. Esse Los Condes tem que visitar você lá em Caruaru. O Los Condes tem que visitar a gente lá em Caruaru. Ah, mas vai rolar isso daí, viu? Junão, quero ver você lá, Junão. Hoje é aniversário do Junão. É, Junão, parabéns, cara. Muita saúde e muita paz pra você, Junão. É, Junão. Flavinho, não vai ficar igual você, mas eu vou tentar fazer igual. E aí, galera, tamo aqui. É isso aí, é isso aí. Olha só. Siga Los Condes. Demorou, mas chegamos. Chegamos. Os quatro de Caruaru, são dois casais aí maravilhosos. E conta aí, Ibrahim, o que você veio fazer aqui? Por que você tá aqui? Cara, na realidade eu vim aqui buscar essa coisa linda aqui, né? Que é a minha primeira Harley Davidson, né? Uau. É um sonho de criança e um sonho de mais de 20 anos e que se tornou realidade agora, né? Essa aqui é uma Fatboy. É uma Fatboy Special, né? Já tá um pouco customizada também. Já tá batizada com adesivo aqui. Já, claro. O Fabão mandou pra mim aí. O Fabão e o Junão mandou pra mim aí. Você fez o prazer de me entregar lá na Harley hoje de manhã. É isso aí. Eu e minha esposa viemos pra cá ontem, pegamos o voo de madrugada, chegamos aqui de manhã e já naquela expectativa, né? Minha primeira Harley, né? Depois de muito tempo, aí sem moto, né? E aí, graças a Deus, depois de muito trabalho, com a ajuda de papai do céu e os irmãos que eu tenho, né? O Breno é um deles, né? Graças a Deus. Graças a Deus, consegui comprar minha Fatboy Special. Amém. Tão sonhada. Parabéns. E graças a você também. As suas postagens no Instagram aí me incentivou muito. Eu não acreditei de primeiro e as coisas foram acontecendo e tudo foi caminhando, né? Graças a papai do céu. Eu disse, rapaz, mas aí já tá faltando isso. Aí, aconteci. Não, deu certo. Olha aí, mas tem que me levar de um negócio. Me levei. Deu certo. Então, tudo caminhou pra que, graças a Deus, eu conseguisse realizar o meu sonho. E, graças a papai do céu, eu comecei bem com a Harley Davidson, uma Fatboy, a Special 2014. É, fantástico. Parabéns. E me fala uma coisa. O que o Breno tá fazendo aqui? O que é essa história aí? Conta aí, Breno. Chega aí. Agora é com o Breno. Vem aí, Breno. Eu vim buscar meu irmão. Ele veio de asa dura e eu vim com minha cascuda. Com Street Glide 2012. Especialmente pra que a gente possa subir novamente agora pra Pernambuco. Já andamos, conhecemos todas as serras, né? Que possíveis da parte do sul e sudeste. E agora a gente tá regressando pra Pernambuco. E elas vieram na garupa com você? Sim. Olha as esposas destemidas. Agora vamos voltar pra Caruaru rodando. Rodando. Tá pensando o quê? E a gente aqui... Não roda presa, não. Aqui não roda presa, não. A Harley Davidson foi feita pra rodar. Não foi feita pra estar na garagem, não. E a gente fica feliz quando vai fazer a Serra do Rio do Rastro se achando. Mas me fala uma coisa. Como é que vocês conheceram o Flavinho e o Junão do Los Contes? Que história é essa? Por que vocês quiseram vir aqui na igrejinha? Cara, veja só. Isso aí eu comecei a assistir o canal, né? Por acaso, né? Porque ele apareceu pra mim e eu comecei a assistir. Assisti a matéria muito bacana do Flavinho com o Junão. Que foi a questão da embreagem. Que eles colocaram a embreagem lá. Ah, na daina do Junão. Na daina do Junão. Linda a daina do Junão. E a história do Junão é muito bonita. E me chamou a atenção. E sem contar, assim, tudo que Flavinho gosta, né? Tudo lá tem tudo. As dicas, né? As dicas que ele me fala. As informações é muito válido. O atendimento que ele tem com a galera aqui. Todo dia de manhã. Aqui pra nós. Flavinho, você toma banho comigo todo dia de manhã. Porque é o tempo que eu tenho pra assistir os Los Contes. Aí eu volto lá no chuveiro e fico assistindo. Falei até com ele por telefone isso. E é isso aí. Eu gostei muito do canal. Fala muita coisa. Vem muita galera boa pra cá. Apresentei pra Breno também. Breno começou a assistir o canal também do Los Contes. E aí a família tá crescendo. Já tem o adesivo do Los Contes na minha fete boi. É isso aí. Já mostramos lá. É isso aí, galera. Olha aí, ó. Direto de Caruaru, Pernambuco. Os Cavaleiros do Apocalipse. Águias do Agrécio. É, fala do Motogrupo aí. Fala aí do Motoclube Águias do Agrécio. É, o Motoclube foi fundado em 1992, né? E aí eu tô lá já mais ou menos há uns 20, 22 anos. Por aí, se eu não me engano. Breno entrou faz pouco tempo. Mas já inaugurou já com uma espetaculosa viagem. Uma espetacular viagem aí. Né? E o Osagias é em Caruaru. Nós temos uma sede própria em Caruaru que fica no Alto do Moura. Que show. Quantas pessoas tem? Quantos membros? Hoje nós temos 40 participantes. Olha aí, cara. Bastante. Bastante. A galera tem o Profeta que você conhece hoje. O Grande Profeta. Tem um vídeo aí rolando daqui a pouco também. Isso, o Profeta, né? Aí tem Ironice, tem Almir, tem Paulinho. Tem a galera. Se eu for falar o nome de... Sol dinossauro. Sol dinossauro. Sol dinossauro. É, sol dinossauro. A gente tá de fralda ainda, né? Estamos começando aí. Mas a galera dos Águias do Agreste é uma família muito boa. Família muito unida. E a gente gosta de passear. Não só tem rally lá não, viu? Não. O importante é duas rodas, né? O importante é ser duas rodas. É isso aí. Não precisa não. Aqui foi uma oportunidade. Tem algumas rally lá também, né? Mas não só tem rally lá não, viu? O Profeta rodou só quase 800 quilômetros. 800 mil, né? 800 mil. 800 mil quilômetros. Repetindo, 800 mil quilômetros. Tá pensando aqui. Ô, Breno, e a sua rally qual que é? Street Glide. Que ano que ela é? 2012, 2013. Rapaz, devido a tantas aventuras, eu não tô sabendo identificar se ela é uma preta ou se ela é aquela azul escura. Ela só vai ser lavada lá em Caruaru agora. Ah, boa. Hoje aqui desceu a Serra do Rio do Rastro, Serra da Dona Francisca, Serra do Mar, a Graciosa, o Corvo, o Rastro da Serpente, agora a Cabeça da Anta. É praticamente o sobrinho do Profeta. É o sobrinho do Profeta, é. É bom, né? Bom, galera, é isso aí, ó. Parabéns. Obrigado aí pela visita de vocês em nome do Flavião, que não pôde estar aqui, pediu pra fazer as imagens. Não vai ficar igual a ele, mas dá pra quebrar o galho, né? Peraí, né? Tem que ficar igual a ele. E hoje é aniversário do Junão, ó. Junão, Junão, parabéns, cara, pra você. Parabéns. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muita saúde, Junão. Muitos quilômetros rodados aí na sua daina. Maravilhosa. Tudo de bom pra você. É homenagem também dos Águias do Agreste a todos os Loscondes. Siga Loscondes. E já aproveitando, né? Ficar o nosso salve aí. O Ibrahim tá cobrando a nossa saída lá pra Caruaru, Junão. Bora pra lá? Aí, ó. Vamos ver. De repente a gente corre aí e conhecer a turma toda lá do Águias do Nordeste. Conhecer lá no Caruaru. Já aproveitar, dar uma andada por lá também. E já que a gente tá falando de Nordeste, pessoal de Fortaleza, dia 6 tá prevista a inauguração. Não sei como é que tá. O Glauco tá abrindo, é o Tivo Store, num espaço lá em Fortaleza. É o Tivo, é agora revenda oficial Loscondes. Já tem uns bonezinhos lá, umas camisetas lá. Então, pessoal do Nordeste que precisar. Norte e Nordeste, inclusive. Por quê? Às vezes o pessoal não comprava da gente aqui por questões de frete, que o frete é muito caro. Às vezes o frete dobrava o preço do produto daqui pra lá, né? Então, agora vocês têm a El Tivo Store lá em Fortaleza. O frete vai diminuir bem e vocês conseguem ter o produtinho Loscondes lá. Bonezinho bacana, camisetinha regata. No Nordeste vai bem uma regata, né, cara? Então, fica o salve aí. Dia 6, tá inaugurando o espaço lá. Garage Rock, eu acho que é Garage Rock, que é os amigos de HD lá de Fortaleza. Então, dá uma pesquisada, entra no Instagram da El Tivo Store. E aí lá vocês vão ter todas as informações. Beleza? Semana que vem vai ter um vídeo que eu fiz um rolê com os Rock, cara. Rock Rider. Rock Rider é a turma do Ronaldinho lá, o Kiko. Meu, fui com os caras loucos lá pro... A gente foi pra Cabo Frio, passamos no Rio de Janeiro. Aliás, um abração pessoal do Biker Friends lá, o Tex, do TT Garage, Jeane, pô, Luizinho. Cara, gente boa pra caramba. Alex Reritejo, nosso amigo Alex Lieberman, cara, que fez uma escolta pra gente. Porra, que o... Meu, pessoal, o Ulisses. Cara, fomos lá no Rio, bombou pra caramba. A gente teve lá. A gente gravou. Semana que vem vai entrar essa... Essa viagenzinha nossa lá. E, cara, um salve de coração com o maior respeito pra galera do Rio, velho. Porque a cena no Rio, Junão, é forte. Os caras são do bem. E vou falar, cara, Galera do Rio que eu conheci na pilotagem, inclusive na comunicação, alto nível, meu. Alto nível, cara. O pessoal ali, a cena é muito forte lá. O pessoal é bem bacana lá. Então, aguardem aí, que a gente foi pra Cabo Frio, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, demos um rolezinho por lá. E tem muita conversa boa, cara. Hum, já aproveitando, já dá o salve aí. Pro Cezinha do Carpedinho, hein? Pro Xandão do Carpedinho, que foi com a gente. Motoboy. O Rafa. Rafa Coxinha anda de BMW GT, mas, cara, gente boa. Ronaldinho, Kiko. Cara, foi uma galera massa com a gente aí nesse rolê aí. Então, aguarda a semana que vem aí, que vai ter um vídeo bem bacana. Jefinho, né? Então, tá lá. E é isso aí, gente. Os loucos rodaram também. Vamos dar uma olhada aí no que os loucos fizeram. Eu só espero que esteja gravando aí. Acabou, né? Acabou nada, meu. Tá começando, cara. O ano tá começando. Meu, eu tô vendo muita coisa assim. Eu vou falar um negócio. Sabe o que tá acontecendo, Jeanão? O pessoal tá começando. Nós. Eu não gosto de falar o pessoal, porque eu achando que eu tô assim. Não. Nós estamos começando a ficar um pouco individualista, velho. Pensando só na gente mesmo. Eu tô vendo isso muito no trânsito, cara. O cara dando cortada no outro, não respeitando o farol vermelho, não respeitando sinalização, não dando seta. Isso aí tá denotando o quê? A gente tá muito preocupado com nós mesmos e não estamos vendo o coletivo. Gente, vamos pensar que nós todos estamos aqui no mesmo barco, cara, e que ninguém é melhor que ninguém. Nada te dá o direito de fazer uma coisa prejudicando outra pessoa, você se achando que é melhor que o outro, né? Então, meu, vamos... Pô, vamos olhar pra todo mundo, vamos respeitar todo mundo. Se não pode ajudar, não atrapalhe, entendeu? E vai seguindo o fluxo, cara, numa boa, na paz. Tá tudo louco porque é pandemia, porque o país tá numa crise braba, não tá fácil. Então, a gente sabe das dificuldades. Só que é o seguinte, é o que a gente sempre fala. Vamos focar no positivo, cara. Vamos pra frente. Vamos respeitar os outros, né? Vamos indo na boa. Não trate as pessoas como inimigos. Ah, aquele cara naquele carro, naquela moto é meu inimigo. Não é, cara. O cara nem sabe quem você é. O cara tá com o problema dele lá. E você que tá com o problema, pensa que o problema é só seu. Não adianta descontar nos outros, não, que os outros não têm nada a ver com os seus problemas. Então, o teu problema você resolve e tenta respeitar. Pra gente tentar harmonizar e tentar ficar todo mundo tendo uma convivência a mais na paz. Porque tá pesado não é só pra você, é pra mim, pro Junão. Cada um tá carregando sua cruz, cara. Então, vamos na paz. Vamos tentar manter a frequência alta, entendeu? Não vamos tentar cair nas armadilhas aí que alguns veículos de comunicação ou algumas pessoas tentam fazer pra derrubar a gente, entendeu? Porque isso aí acaba só prejudicando a gente. Vamos focar no positivo, vamos pra frente, na paz. E não esqueça, cara. A pessoa do lado é um ser humano igual você que tem os problemas dela também. Beleza? Então, vamos seguindo aí. Curtiu Los Condes? Assine o canal. Ajuda a gente. Se torne um locumember, porque quem é locumember tem vantagem. Acaba ajudando a gente também a continuar a produzir conteúdo aí. Beleza? Ficou eu aqui, o Junão, agradecendo de coração aí a todo mundo. Um abraço pra todo mundo. Boa semana. Nós voltamos, cara. Vamos de novo aí pra luta. Valeu, galera. Siga Los Condes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.